Hoje vou ter que te dizer A mulher que sempre quis Busco uma estrela por ti Vivo e respiro por ti Minha mulher, minha amada Eu sou o outro por ti Fico no deserto por ti E se eu morrer é por ti Mulher da minha vida Hoje canto para ti Canto para ti Quando Deus te desenhou O mundo inteiro parou E fez crescer um amor Que me conquistou Tu tens no olhar O brilho de um luar Uma deusa sem dor Que me dá o seu calor Busco uma estrela por ti Vivo e respiro por ti Minha mulher, minha amada Eu sou o outro por ti Fico no deserto por ti E se eu morrer é por ti Mulher da minha vida Hoje canto para ti Canto para ti Minha mulher, minha amada Eu sou o outro por ti Eu sou o outro por ti Hoje vou ter que te dizer O meu amor é para valer És tua mulher Que me enche de paixão Busco uma estrela por ti Vivo e respiro por ti Minha mulher, minha amada Eu sou o outro por ti Fico no deserto por ti E se eu morrer é por ti Mulher da minha vida Hoje canto para ti Hoje canto para ti Eu sou o outro por ti Eu sou o outro por ti Fico no deserto por ti E se eu morrer é por ti Mulher da minha vida Hoje canto para ti Mulher da minha vida Eu sou o outro por ti Mulher da minha vida Obrigado.